Música Torcedor do Goiás confiante Autoriza, tem bola em jogo no Serra Dourada Saída do Cruzeiro Goiás e Cruzeiro, campeonato brasileiro Fazendo lançamento para o Meneghel Ajeitou para o pé direito, bateu, defendeu o André Uma bela defesa, o Goiás perdeu a chance O Vitor sempre tentando a jogada individual, hein Paulo Vitor É uma arma e ao mesmo tempo às vezes também mata uma jogada Olha o Goiás chegando, dominou o Felipe, bateu, defendeu o André Mandou pela linha de fundo Recebeu o Felipe e mandou forte Para mais uma boa defesa do André, é escanteio para o Goiás O Goiás chegou duas vezes já Uma com o Bruno Meneghel, outra com o Felipe Olha só como ele tirou do zagueiro e bateu forte Atento o goleiro para fazer a defesa Encarou a marcação do Neghete Levou para o pé direito, vai, bumba, bateu, defendeu o André Uma bela defesa do goleiro do Cruzeiro Subiu, espalmou bonito e essa aí ele teve que voar para fazer a defesa Olha de novo, mais uma defesa do André Impressionante como o Goiás chega principalmente pelo lado do Vitor Apesar que o Vitor não está apoiando muito, mas a bola está chegando Para ele, ele começa a investir pelo meio E a bola chega ao Bruno Meneghel, chega ao Felipe Olha o André que já fez boas defesas Com muita gente na barreira Pessoal do Goiás também se intrometendo ali na barreira do Cruzeiro Partiu para a bola Felipe, bateu direto Gol Gol do Goiás, Felipe Na cobrança de falta Bateu rasteiro, colocado, teve o kick da bola E essa não deu para o André Ele foi e não conseguiu fazer a defesa Felipe Goiás, um Cruzeiro, zero Não pode tomar o gol daquela instante, não canto dele E perde o jogo por 1x0 aqui no Serra Dourada Partiu para a bola, Bernardo, bateu direto O Arley ficou tranquilo para fazer a defesa Ele esperou o kick da bola Lá no fundo o Arley pediu o Vitor ali como um homem base da barreira Olha a cobrança A bola levantada na área Toloi chegou, tirou E o Bandeira está dando lá do outro lado, um escanteio E o Toloi teve que tirar o braço Por pouco a bola não pega Olha o jogador do Cruzeiro até pediu Eu acho que essa bola tocou na mão, no braço do Rafael Toloi Um lance involuntário ali na chegada E o árbitro pediu a bola Final de primeiro tempo aqui no Serra Dourada De Goiás, um Cruzeiro, zero Vai começar o segundo tempo aqui no Serra Dourada De Goiás, um Cruzeiro, zero Saída agora do Goiás A movimentação ali do Bruno Meneghel A autorização de Wilson de Souza Mendonça começa o segundo tempo no Serra Dourada De Goiás, um Cruzeiro, zero Olha o lançamento para o Bruno Meneghel Dominou, levou para a área Bateu fratinho, bateu para fora Ele carregou na velocidade E na hora da finalização Acabou errando Tem que ver que novamente a bola vem lançada A bola não vem trabalhada A bola vem lançada de trás Pega o Bruno em condições legais Legal, né Vai de frente Acaba sendo pressionado E o zagueiro E conclui para fora Felipe Ele e Ramalho Tocou no Ramalho Tentou fazer a tabela O Vitor vem de trás Cruzamento para a área O Felipe passou E o zagueiro chegou tirando Anderson botou pela linha de fundo E eles estão reclamando Que a bola Tocou ali Na mão do Anderson Aí ela foi jogada O Felipe não pegou Não tocou não Seria do Neguete No chão ali, ó Ou pegou o Paulo Vitor Não, né Foi involuntário Foi igual o lance do Rafael Toloni Olha o cruzamento ali A cabeçada do Amaral A bola vai pela linha de fundo O PFC 100% futebol O Giancarlos chegou na marcação Tirou o Anderson Olha a resposta do Toloi Chegou com ele Amaral Ramalho Bruno Meneghel Ajeitou Bateu Ela desviou Foi pela linha de fundo É escanteio para o Goiás Bruno Meneghel Está por ali De vez em quando Caiu uma bola para ele Marcelo, eu acho que o Goiás Precisa arriscar um pouco mais De chute de fora da área Não está fazendo isso O Bruno recebe pelo lado direito Recebeu a primeira bola Agora conseguiu a finalização Mas eu acho que o Goiás Precisa arriscar mais Olha o Felipe pedindo a tabela Com o próprio Ramalho Vai chegar livre Na frente do goleiro Meneghel Ficou esperando Tirou o Neguete Mandou pela linha de fundo Olha o Toloi Já estava caído No lance anterior Ele sentiu E você vê quem saiu Pela primeira vez Saiu pela primeira vez O Ramalho Saiu pelo lado direito Tabelou com o Felipe E fez o cruzamento Na única vez Que um dos meias Do Goiás Saiu para o jogo E na reserva do Goiás Como zagueiro Tem o Valmir Lucas E o Gomes Né Luiz Fernando Isso César Daqui a pouco O Shoa No time do Cruzeiro Será a terceira mudança Escanteio do Goiás Na cobrança de Zé Carlos Bateu para o Felipe Curtinho Agora sim o cruzamento Meneghel de bicicleta Mandou para fora É tiro de meta E vai sair o Fabinho César No time do Cruzeiro Para a entrada do garoto O Shoa de 18 anos Ele que é de Aracaju No Goiás Vai entrar O Valmir Lucas Que é zagueiro 20 anos Na vaga do Rafael Toloi Que continua sendo Atendido ali Pelo departamento médico Do Goiás Sentindo muito O jogo vai até 48 minutos Já chegamos aos 44 Amarelinho Para o Zé Carlos Ele parece Não entendeu não É por retardar Muito a bola Partiu para a bola Zé Carlos Levantou para a área Ela sobrou com o Felipe Ajeitou Para o pé esquerdo Bateu Defendeu Andrei Espalmou Mandou para escanteio Um perigo ali Para o Cruzeiro Durante todo o segundo tempo Foi a primeira chance Com o Felipe Ali na área É a primeira chance Você vê que a bola Acaba sobrando Para o Felipe Na direita Vitor Encarou a marcação Do Renan E o final Do jogo No Serra Dourada Goiás 1 Cruzeiro Zero 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 Zero